E aí galera, tudo bem com vocês? Vambora para mais um vídeo aí? Vamos começar aí o dia de hoje Estamos no finalzinho do mês, dia 29 E vamos ensaiar aí a realidade aqui de Bauru Mais um dia aí, finalzinho de mês Mas graças a Deus aí por isso Bora ligar aqui os aplicativos Estou aqui meio na frente de casa Trabalho no Onix Chevrolet 1.0 Estou já no aplicativo faz praticamente quase um ano Realmente o pior mês, cara E graças a Deus que eu fiz uma gordurinha nesse ano todo aí, né? Eu não estava mascado Na semana eu não trabalhei, fiquei de boa Senti mais um chamado espiritual Fui, né? Dar uma descansada E agora vamos fazer a pegadeira dessa semana aí Vamos ver finalzinho de mês E ver o que a gente consegue fazer aí Não vai ser fácil E bora Bora para um dia 5h30 da tarde Era para começar mais cedo Falei, tem que me policiar mais nesses horários, sabe? Começar Sair duas no máximo Uma hora, duas Para poder fazer o valor até meia-noite ali, entendeu? Meia-noite, uma hora Porque senão agora eu fico dependente, sabe? De ter um movimento bom para poder fechar num valorzinho razoável Apesar que a minha meta hoje é buscar 200 E aí, a partir disso aí é lucro Entendeu? Final de mês Interior Não adianta querer ficar focando em muitos valores muito altos aí Que nem Não dá, gente Em janeiro, quem vai começar, não comece Pior mês para começar a trabalhar Eu falo fácil Não comece em janeiro, mano Nem em fevereiro Em fevereiro já começa a estar melhorado Mas ainda assim é um mês ruim Comece lá para março Que já você vai pegar a pegadeira já De como que é o ano normalmente, né? E sempre guarde o dinheiro para esses dois meses Porque você vai ter que mexer em alguma coisa ali Se tiver que fazer alguma coisa Você tem pelo menos uma grana guardada É um conselho que eu dou Para quem trabalha no interior Não tem jeito E serve para quem também trabalha no lugar, né? Bom, galera Deixa eu mostrar para vocês aqui Ver quanto que Como que estão os aplicativos hoje Buscar o dinheiro hoje na rua aí E partiu Tem dia que até desanima, viu? Gravar Porque para vocês é fácil, não Não sei o que eu falo, gente Compartilha, dá um like lá Cara, dá uma força Se vocês soubessem o quanto é difícil gravar conteúdo E ainda trabalhar ainda Não é fácil não, cara Mas eu tenho fé que a gente vai colher muitas frutas disso daqui ainda Tá bom? Vambora Vamos pegar a pegadeira aí Sem mais delongas Vem comigo aí Bom, isso aí, galera Tanque cheio Andei 46km aí no final de semana Então não dá para colocar em consideração, né? Porque eu já gastei um combustível razoável Então hoje é inevitável eu gastar um pouquinho mais, né? Porque eu já andei tudo isso Vou ligar 9900 Para vocês verem, ó 3,5 Vamos ligar Uber Você vai tocar primeiro aqui Se a gente consegue pegar Uma corridinha aí junto Sempre a primeira Porque depois, eu falei Interior é difícil ficar gravando as pegadas de corridas Né? Pode já Não tem nem a xicrinha aqui do lado Que o pessoal tem Apesar que dá para você deixar, né? Depois offline aqui Depois você aceitar a corrida Mas Eu deixo online Porque eu já vou emendando uma na outra Então para mim Fica muito mais fácil Entendeu? Aqui no interior Eu acho que é mais fácil trabalhar assim Claro que sempre vendo ali o valor da corrida Nossa Eu liguei os aplicativos E não resistei meu celular Porque meu celular O DSW nem está aqui, ó Vou até baixar para vocês aqui, ó Não está aqui, ó E eu não espero muita coisa não, mano Final de mês Segundo Dona Braba Vamos ver Estava chovendo até agora há pouco Agora parou Saiu o sol, ó Então agora acho que não Deixa eu dar uma pausada aqui E reiniciar esses Celulares Bom, estava reiniciando aqui, ó Estou com essa de 1,61 Para o Estouril Ah, eu vou porque além do valorzinho É bom, né? Por ser final de mês, né? Minha métrica de final de mês Aí é 1,50 1,40 Não tem muito o que ficar escolhendo muita corrida Claro, a gente busca os 2 reais 1,80 1,70 Mais O KM Mas Bora Bora que a pessoa está perto aqui, ó Pegar mais essa no 9,9 Como sempre, a 9,9 Dando baile na Uber Não sei por que Nesse mês aqui Pelo menos está bem assim Para mim, né? Bom Daqui a pouco a gente volta, hein? Vamos embora pegar o passageiro Bom Olha o nome do passageiro Buscar o Raul aí 4,99 Bom, galera, ó Peguei já Duas corridas A primeira corrida já peguei Peguei uma corrida aqui E agora Deixando confiante A Matos da Getúlio Peguei Vim para Getúlio Porque aqui a Getúlio Querendo ou não É um movimento muito bom agora, né? Peguei uma de 6 e pouquinha Agora mais uma de 6 e pouquinha Já vou fazer 12 aqui Vamos ver, né? Já Já Eu não gosto muito Dessas placutinhas Mas estão pagando bem, entendeu? Então Vamos pegar elas aqui E assim E nem o ruim É O ruim não É bom, né? O bom dessas placutinhas Bom e ruim, né? O ruim é porque Eu não gosto delas Porque assim É um valor Que você Cansa mais Você motorista, né? A gente que trabalha Como motorista Então é um valor Que cansa mais Mas ao mesmo tempo, cara É É um Que nem O que importa pra mim aqui É o O que importa pra mim aqui É o Vamos dizer assim, né? Tristinho Não vou sair da Europa Entendeu? Então pra mim É isso aí que importa Não vou sair daqui Pra mim tá muito bom Ah, foda Olha onde eu vou parar Dizem que é duro, cara Sujo do carro Regaço do carro Parar dentro da Quebradeira aqui Da Europa aqui Problema Aqui Gente Dizem que a nota do carro é baixa É nem de Ah, eu vi aí Lugar Em cima É por causa Verdade Esse carro Entendeu? É tipo Muito buraqueira Pedra No chão Entendeu? Mas nem Choveu Aí fala que a gente é ruim Já É o que A gente sempre pega ali, ó Onde eu vou sair agora É duro, né? O povo Tem povo que não tem Consciência nenhuma Por seis reais Não vale a pena Tem que começar a cancelar O farol de cara É isso aí É Você tem que entrar Ali dentro do Ali dentro Porque não é ruim Não é porque é terra, gente Porque é ruim, cara É horrível Né? Você já entra logo De cara ali E Aí outra pessoa pedir Dar aqui E pedir pra entrar de novo Lá na quebradinha Outra partinha do Aqui do Cacos de Campo Aqui, né? No Europa Aqui Não dá Não tem nem rua Pra entrar Tá vendo? Essa rua Tento aqui Essas ruas aqui São da comunidade Aqui, entendeu? Essa aqui Nenhuma dessas São assaltadas Tudo horrível Pensa que tudo é horrível Então assim Desculpa, cara Mas não dá Por isso que a nota é 4.75 Entendeu? Por causa do lugar Lugar inacessível A pessoa tem que Na verdade Ter aquela Aquela empatia De falar assim Poxa, eu vou esperar Ali na Na ruinha de trás Que eu vou até mostrar A ruinha de trás Pra vocês lá Não sei se vai dar pra ver Lá atrás Aqui onde carro tá saindo Não sei se dá pra É isso aí, cara Não tem jeito Se você Esperar da taxa de cancelamento Aqui Vambora Até porque eu tô aqui Entendeu? Tô na localização Que foi colocado Na escola de craque de futebol Então a gente tá esperando aqui Onde que tá aqui Na frente Aqui, ó Não tem jeito Aí A pessoa vai Pede Não entro, cara Eu não entro Porque Se não tivesse chovido Talvez estaria até Um pouquinho melhor Daria até pra pensar Entendeu? Em entrar Mas é que falou Regaça muito o carro Às vezes nem é Sei lá Você não quer entrar Não Às vezes é Tipo Você só não quer Aqui, por exemplo Tô no lugar certo Entendeu? Agora eu sei que Quando eu pedi na rua Atentor aqui embaixo Já não Vou me atentar O número Porque eu já não vou Devar O valor Sberiote Aqui, ó Não vale a pena Entendi Caiu sozinha Qual que é a 999 É tão ruim Por causa disso, cara Foi em Tororo Não Não vale a pena Caiu Não ganhei taxa Fiquei esperando aqui Que nem um tonto Barbosa Centro Não Também Onde é a Uber? A gente é Essas coisas No aplicativo Desanimam Vamos ver se vai Dá uma palmand O que é isso? A expulgada Se não Alguém Resolva Vamos dar uma Dar uma andada Aqui Porque Daqui a noite O que é que bora? Bora Partir pra próxima Sai fora daqui Porque antes que Antes que comece A tocar mais coisas Pra baixo ali Já fiquei meio chateado Dizendo assim Porque eu vou fazer a Uber Ela Simplesmente dá cancelamento Pra você E no cancelamento Não ganhei nada Por esperar Isso aí Me irrita Umas coisas Na 99 Que Por isso que Assim Eu particularmente Não gosto Na 99 Cara Só vou dizer Ah O que você gosta Eu gosto Na 99 Só O que você está gostando Dessa 99 É que agora Ela está Tocando mais Só isso Cara Não sei Que se eu Eu gosto Agora Partiu aí Deus abençoe Não senti aqui Não pode desanimar não Ele tem essa aí Cara Tem mais essas coisas Como eu estou de aplicar Tipo pá Sabe Às vezes ele tem que entrar Quebradas aí Comunidades Porque às vezes É Meu Não é por causa Do passageiro Vamos dizer assim Entendeu Mas É Vamos dizer assim É Por causa do passageiro Assim que eu falo Assim mesmo Não é por causa também Do Ah E o lugar Nosso pessoal Lugar É Acho que tem lugar Que dá para melhorar Bom Deixa eu pegar Passar um passageiro Aqui daqui a pouco Olá Boa tarde Tudo bom Cláudia Isso Fica à vontade Cadê a Duque de Caxias Isso Isso Às vezes quando eu falo Eu estou no centro Aqui Estou no centro E olha que não toca nada 9,9 Pode ver Tem uma leve Amarelada Aqui no 9,9 Seria a pessoa chamando Mas nenhuma Agora são 4,29% Agora que vai dar um dinantuzinho Ali Tá vendo Mais para lá Mais para cá Mas Uber Nada Nem fiz Nem tocou nada Que parece uma corriguinha De 5 reais horrível Gente Olha Aqui olha Que soco Não faz Aqui Olha Olha Ah Véi Fiz umas corriginhas longas Entendeu É uns 50km Tá ficando uns 60km 70km 19km 20km Aqui até agora Acho que ficou Ótico Vamos Viva solto Vamos ver Se acha alguma coisinha Mais interessante Para mostrar para vocês Aqui Estou na parte Melhor Que poderia estar em Bauru Agora Nesse momento 4,5 Do que a pouco Claro O pico começa agora Depois das 5 Mas já está um pico Já razoável Muito movimento aqui Era para trás Aqui Trincando Mesmo agora Depois das 4h Tarde já 4,4 Já está Vixe No dia normal Vixe Maria Não toca nada Tocou agora Se eu estou com essa aqui 1,50 Mas Para virar solto Para virar solto Não é tão longe Eu daria para Né Mas eu acho Que estou melhor Localizado aqui Então eu não vou Quero pegar uma boa corrida Aqui Onde está bem localizado Dá para você esperar Um pouquinho Mas se for assim Elevando em consideração Que hoje é final Olha lá Agora está em uma dinâmica Vamos ver se vai realmente Dar essa dinâmica Ou Vamos ver É duro Ficar filmando Fico filmando Para vocês aqui A gente perde muito tempo Né Aí tem que editar lá Mas Cara Está Está brabo O Fauru já foi bem melhor Vamos ver O que vai tocar aqui Daqui a pouco Gente Não adianta Vé Cracudinha Mais uma de 6 reais Para ficar aqui Centralizado Porque Tocou Tocou de 16 Lá para o Tangará Lá Quase Lá do Manchester Eu acho 1,30 km Não vou Não vou Está mais nesse Nesse horário aqui Que daqui a pouco Começa a vir É Começa Não tem muita gente Para a periferia Entendeu Muita corrida para lá Acho que está difícil Corrida para cá Para o centro Onde está a maioria das pessoas Entendeu Você imagina como está para lá Lá até toca Mas O Tangará ainda Ou duas para o Tangará Se valesse Eu falei Se tocasse pelo menos Vai para um 60 Um 80 km Eu até pensaria Em pegar Mais de 2 reais Esse km Para você pegar A 1,30 Para chegar lá E ainda não Faça você ficar pegando Essas de 6 reais 6 reais 6 reais Que você vai fazendo Um montantezinho Entendeu Não adianta É o que compensa Gente No momento Não gosto muito Mas Bora fazer Gente Eu estou aqui Perto do Habibs Cara Só você ver aqui O mapa Estou quase Uns quarteirões Aqui Do Habibs Aqui Shopping Aqui Tem tanta coisa Aqui Onde eu estou Shopping No KK Aqui O Rio de Europa Estou bem centralizado Mas está Brado E aí Onde está Está feio 33 pontos A Uber nem toca A Uber nem toca Pode estar até com Um sifãozinho Mas nem toca Aqui Também Nada 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 É Enfim Agora é 5 e 20 Cara Comecei 3 e meia 2 horas 33 reais Quase 2 horas Apenas 33 3 reais Continuando Essa pegadinha Que está Aí Minha vovô É E passa Quase 2 horas De tempo Olha aí Olha o que eu fiz Você é louco Agora Num horário Normal Ah Vamos por que fosse Era para estar com 60 Sei lá 70 80 Dependendo da situação Porra 33 Não toca nada E o duro que o mapa Não tem dinâmica Olha o zoom Onde tem Onde tem Onde tem Onde eu estou Onde tem Onde eu estou Amarelinho A Uber Também Onde está O negocinho Onde eu estou Pelo lado Onde eu estou Não faz sentido Não toca nada Quem não toca nada Quem não está preparado Não estou mal localizado Mas assim Se eu estivesse mal localizado Gente Eu falo assim Beleza Estou mal localizado Estou lá Mais fácil Tocar no bairro O jeito que está acontecendo Aqui Aí você vai falar assim Ah mas tem Muita beleza Mas aqui tem Muita demanda Agora aqui Ainda mais centro Estou perto O centro Perde muita coisa Não faz sentido Entendeu Tipo Eu falo assim Tem hora que não faz sentido Cara Trantos aplicativos Eles simplesmente Eles não fazem sentido Nenhum Né Agora só Só não sei Se é na internet Que está ruim Porque Não dá para ser Gente Está Está difícil Estou tentando Aqui Mas Fala para vocês Que está Está bem complicado Aqui Tem que tentar Aqui Gente É 5 e 24 Cara Entendeu 5 e 24 da tarde Esse horário aqui Você liga o aplicativo Em março Caraca E assim Não é só O dia em si Mas é o final De mês de janeiro Cara Ó Como está ruim Cara Só se melhorar Na parte da noite Cara Que eu falei assim Mas eu falo Gente Hoje Neta Hoje é dozentão E olha lá Suado Não é fácil Não é fácil Não é fácil É complicado Tem gente Ainda que Que fala Que o janeiro é péssimo Vou fechar esse mês Praticamente Quase a metade Do valor Que você faz No mês normal Claro Que também Não vou negar Que Esse mês Também Sabe Eu folguei Muitos dias Não trabalhei Muitos dias Também Mas não assim Pra fechar Praticamente a metade Do valor Que eu ganho É muito pouco Mas assim Ainda bem Que fiz isso Que eu falei Juntando Com o dezembro Noventa Todos os meses Que você vai juntando É que dá aquela balanceada Mas cara É doideira Janeiro Janeiro no interior Pelo menos aqui em Bauru Tá sendo doideira Principalmente nesses horários Que eu tô fazendo Da tarde Da noite Às vezes também Tem melhorado Assim Depois das dez Depois das dez Tem melhorado muito Aí o pessoal Para É O pessoal tem medo Aí fica só Os mais fortes mesmo É onde eu consigo fazer Tá Eu tô fazendo O meu maior ganho É esse Mas era esse horário Que era um deshorário Também Eu não entendo Por que não tá Só não entendo Por que agora Não tá Só não entendo Porque agora Porque agora Nesses horários Não tá Tocando Porque ativo Não tá tocando Minha internet Minha internet não é Se fosse minha internet Eu não estaria buscando Se fosse minha internet Eu tô conseguindo ver Aqui as minhas coisas Entendeu Normal Então Se fosse minha internet Bom Boa tarde Deixando vácuo É Cara Cara de cu Mal humorado Caramba Enfermeira Opa Bela vista Eu falo pra você Por isso que Por isso que tá Do jeito que tá A saúde Não 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 tá satisfeito Com o que faz Cara E aí Já vai Já vai Daquele jeito Trabalhar Você acha Quanto trabalha O ser desse Com a cara De cu Que tá Desculpa Mano Mas É Essa cara Mesmo Cara de cu E E assim Cara Afinal Ainda se fosse Só isso Aí bate Minha porta Cara Nossa Você quer Eu pegar A raiva Pegar Uma raiva De Passageiro É Bater minha porta Sabe Não é aquela Batidinha Que você fala Ah não Sem querer E tal Não Só joga Só bate Mesmo Proposta Não tem carro Roda-se Entendeu É tomar Uma estrela Mesmo Com mérito Já arrebento Já no aplicativo Estudio Já Não vou Ficar Não vou Ficar Discutindo Certo que Nossos papéis Aí Mas Tá pra você Vé Não A saúde Tá uma merda Porque Tem gente Procaria Na saúde Não tô falando Que é todo mundo Mas A gente percebe Quando a gente pega As pessoas Entendeu Quando a gente pega As pessoas A gente vê Aí O povo Marcando No meio da rua Também Bauru Tem uma Periferia Assim Tanto São de Nossa Cara Não gosta de andar Tô falando Todo mundo Também Não tô Generalizando Também Não Mas O povo Que gosta de andar Na rua Entendeu Nossa O povo Folgado Então Assim Tem calçadas Bota Calçada De tela Mas O povo Pode andar Na rua Mas Tem gente Que tá Na hora De saúde Não sei Que tá Fazendo O que Abandona Sai Fora Sabe Vai fazer Outra Coisa Da vida Mas É isso aí Bora Bora Pra próxima Corrida Tá fraco Gente Não sei Nem se Eu vou Continuar Vamos Ver Cara Não dá Não Tá doido Parada Que o Preto 1 Toca 99 Uber Fiz Que Fiz Praticamente Tem umas Pesquisas Aqui Pra fazer Coisa Que é Bonado Né 99 Manda Pesquisa Pra mim Ficar Agora Fiz 85 Até Agora 11 Réu Na Uber 74 99 Tô Aqui Pé Do Centro Pé De Mercado Não Toca Nem Mercado Não Toca Final De Meio E Janeiro Como Seria Agora Tô Vendo Cara Não Toca Nada Mano Não Toca Nada 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 Pelo menos Eu já fiz Já o Da Gasolina Bora Pra Casa Não Sei Lá Vou Pra Casa Da Minha Filha Passar Um Tempo Mais Com Ela Acho Que Eu Ganhei Mais Ficar Aqui No Meio Da Rua Esperando Pra Fazer Sem Con Não Fiz Nem Sem Encontro Vai Dar Oito Hora Agora Tá Doido Bom Isso Aí Gente Vamos Ver O que Eu Vou Fazer Mostrar Pra Vocês Certinho Vai Isso Aí Galera Onde Eu Tô Tô Aqui Perto Confiança Aqui Estoril Tá Aqui Centro Tô Longe Não Mas Não Tem Dinâmico Tem Nada Tem Só Amarelinho Tocanada 11 Réu Na Uber Mapinha Branco Não Dá Não Gente Eu Vou Dar Uma Rodada Aí Vamos Ver Mas Acho Que Eu Vou Dar Uma Parada Olha 7 7 4 Horrível Eu Imagino Que Não Tem Grana Guardada Tem Que Ficar Na Rua Pra Fazer Pelo 200 Começar De Manhã Mesmo Tentar Fazer 200 250 250 250 Por Menos Métima Mínima Aí Né Ah Cara É o que Eu falei Graças a Deus Eu Tenho Uma Reserva Entendeu Então Não Vou Ficar No Matar Não Poderia Nossa Né Mas Não Vou Não Eu Tirei 100 Zinha Pelo Menos Lí 150 Pelo Menos Tirava 100 Só Tirei Meu combustível Eu Já tirei Já O combustível Meu Acho Que Tirei Meu Combustível Trabalhar No próximo Dia Então Pra Rodar Mais Um Pouco Ainda Sobra Um Dinheirinho Tá Bom Não Vou Ficar Mais Mas É Isso aí Galera Vamos Vê O que Eu Faço Vou Dar Uma Batidinha De Lata Pro Fazer Algumas Coisas Agora A Noite Vamos Ver Conversar Com Minha Filha Se Quero Bater Um Jogame Que É O que Vai Restar Né Velho Não Toca Nada Depois Eu Vejo O que Eu Faço Em Fui Então É Por isso Que Eu Falo Pra Vós As Vez A Vez Fala Tem Que De Outra Renda Tem Que Ter Um Tiro Guardado Ficou Caçado Né Cara Tem Janeiro Só Pra Você Que Se Tivesse Pego Mais Uns Dias Assim Firminhos Até Que Dá Pra Ter Feito Até Melhor Do Que Eu Fiz Né Só Que Olha Aí Cara É Que Você Fica Muito Tempo Na Rua Pra Fazer Acho Que Tem Que Tá Mais De Manha Não Adianta Janeiro Se Você Que Fazer Um Valor Zinho Bão Esquece A madrugada Mano Ou Então Começar Meio Dia E Aí Até O Dourado É Muito Cansativo Gente Ou Então Falei Fazer A parte Da Manhã Aí Voltar Meio Na Tarde Pra Ver Se Vai Pegar Um Pico Mas Tendo Pico De Noite Cara Isso Que Eu Tô Falando Tá Sendo Uma Coisa Doida Cara Porque Não Tá Tendo Tá Pedindo Uber Assim Com Aplicativo Você Acha Nesse Horário Você Escolha A Corrida Entendeu Aí Nesse Horário Você Pega Pela Mara Deu Cara Nesse Horário Tem Sido O que Tem Sido Uma Dor De Cabeça Um Sofrimento Pra Pegar Um Corridinha Curta E Tal Longa Quando Vai Pagando 1 20 Caindo Em 10 1 Real Então Cara Gente É Complicado Cara Pra Tá Fácil Não Tocou Nada Tocou Ligado Tô Conversando Com Vocês Até Agora Não Tocou Nada Cara Tocou Nada Eu Nunca Vi Isso Nunca Vi Todos Os Mês Tocou 11 Mês Trabalhando Com Botouro De Aplicativo E Não Adianta Cara Não Tem Toque Você Entendeu Não Tem Não Tem Aqui Eu Sento Aqui Eu Viajo Sento Tô Vindo Aqui Sentindo Agora Pro Dar Uma Parada Ali Acho Que Vou Comprar Um Pãozinho Ali Que Pode Pegar Uns Pãozinhos Ali Pra Perto Vou Abandonar Cara Abandonar Porque Agora Que Eu Tô Mais Centralizando Era pra Estar Tocando Não Tocando Nada Entendeu Tocando Nada Ultra Não De Ó Cara Eu Vou Sabe Eu Só Não Tô Assim Eu Imagino Quem Tá Trabalhando Sabe E Com o Dinheirinho Certinho E Não Tem Dinheiro Guardado Não Guardo Dinheiro No Meio Do Ano Então Eu Ainda Ganho Dinheiro Com Outras Coisas Também Outras Coisas Que Eu Faço É É Não Não Sou Muito Gastão Nem Nada É Como Falei Fico Fico De Cara Assim Quem Não Se Programou Ali Certinho Cara Nossa É Família Do Que Ficar Meio Que Tipo Meio Que Minha Tia Então Aproveitei Por meia virada Voltei Depois Sabe Bom Já Tá Sendo Porque Assim Tô Podendo Sei Lá Encerrar Desligo O Aplicativo E Ficar Parado No dia Dois Também Faz Também Entendeu Então É Isso Cara Mas É Imagino Quem Não Tem Quem Não Pode Ficar Parado Vamos Por Esses Dias Aí Imaginando Aquelas Fases Da Ai Eu Ai Eu Vou Bora Bora Que Eu Não Tô Fingir Ficar Não Não Toca Nada Toca Uber Toca 99 Ainda Quando Toca Você Tem Escolher É Difícil Vai Ser Legal Aproveitar Um pouco Aproveitar Já que Você Até Fiz Um Deirinho Já Do Combustível Amanhã Fogo Bate Uma Bola Bota Quarta Vamos Dele Quarta Quarta Vou Tentar Voltar Mais Cedo Voltar Meio Dia Vamos Dele Vai Ser Vai Pega Pega Finalzinho De Semana Firmin Para Dar Uma Não Adianta Cara O Pessoal Acho que Às É Fácil Então Motor De Aplicativa Vai Tô Nando Dia 6 Aqui Ah Não É Só Né Tal Não Sei O que Não Gente É Mais Embaixo Gente Acho Que Dá Para Me Virar Na Próxima Aqui Então Assim Eu Acho Que Isso Mas Isso Aí Galera Também Não Vou Inclamar Não Cara Tem Que Agradecer Eu Falei Eu Não Vou Inclamar Não Isso Perrengue Não No Contrário Vamos Ver O que A gente Pode Fazer Aí Vamos Ver Que Dá É Isso Aí É Isso Aí Galera Bom Comprei Uma Arte Aí Para Ajudar O Pessoal Na Rua Aí Uma Forzinha Duas Forzinhas De Sei lá De Palha Que 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 Bom Pelo Menos Alguma Coinha A gente Ajudar Alguém Se for Um Dia Perdido Né A gente Vai Vendendo Sempre Procura Ajudar Vendendo Alguma Coisa Que Seja Eu Estou Encerrando Aqui Galera Eu R$85 Não Vou Nem Depois Eu Quando For Colocar Combustível Eu Vejo Lá Quanto Que Deu Bora Vou Encerrar Aqui Vou Comprar O Pão Desligado Que Já Tive Já Deu Já Tem Vendendo Aqui É Melhor Você Abandonar Tirar O Restinho De Folga Se Puder Né Cara Tem Gente Que Não Pode Pensando Em Quem Não Pode Não Consegue Fazer Isso Não Consegue Tirar Quem Não Pode Tem Que Rasgar Até A Madrugada Para Ver Se Consegue Fazer Vendendo Eu Falo Dá Fazer Dá Não É Impossível Não É Entendeu Aí Eu Falei Vou Como Eu Falei Eu Não Preciso Eu Estou Fazendo Gordura Então Claro Que Depois Outros Mês Eu Tenho Correr Atrás De Lua Para Fazer Essa Gordura E Ficar De Volunt Entendeu Mas Por Enquanto Vamos Bora Chegando Chegando Aqui Já Perto Para Os Pãozinhos Passar Na casa Da minha filha Bom Bom Galera A gente Vem pro Poço Aqui 2,37 O Álcool É Gente Eu Parei Parei Lá No Era Oito Pouco Da noite E Já Foi E É É É É Aí É Isso É É Galera Fechando Aqui Eu Tava Até Agora Cinco Hora Mas Não Terminei Cinco Hora A gente Tava Até Agora Jogando Videogame Lá Na casa Da minha Feira Lá Assistindo Série Tá Então Assim De Boa Hoje Nem Trabalhei Trabalhei Acho Quatro Hora Quatro Horinha Vai Tá Rui Demais Fiz Aí Normalmente Num Quatro Horinha Você Faz Ainda Mais Na Hora De Pico Comecei Três Hora Aí Três E Meia Né Aí Você Foi Ver Fiz Só Isso Se Pegasse Mesmo Horário Nos Tempo Eu Faria Quase Dobro 150 160 Ou Dobro Até E Aí Terminaria O Dia Com Mais Ou Menos 250 300 Normal Sem Muito Aí Eu Resolvi Que Fiquei Ficar Muito Parado Não Virava Então Fiz 85 Na 99 De Novo Um Na Uber Fiz 11 74 Enquanto 11 Da Uber Mas Mesmo 99 Estava Ruim Então 99 74 Vocês Vê E Uber 11 36 Segundo Belezeira Menos 36 De 36 Que Eu Falei Rodei Fui Piscinei No final De semana Fiz Tanta Coisa Entendeu Então Pra Fazer Esse 35 Hoje Ah Eu Acho Que Pelo Menos Uns Eu Acho Que Deve Ter Gasto Uns Uns 20 Conto Nem Acho Nem Isso Mais Ou Menos 15 Conto 20 Conto Estourando Entre 15 E 20 Reais É Pra Fazer Se Não Tivesse Rodado 15 Conto De Que Ele Gasta Mas É Como Eu Já Tinha Rodado Um Tanto Né É Isso Aí Ah Voltei Só Aproveitar Aqui Só Né Esse Víde Aqui Acho Que Vai Ficar Até Curtinho Ah Galera Só Voltei Pra Falar Pra Vocês Agora Imagina Imagina Se Tivesse Com Carro Logado Entendeu Eu fico Vendo Gente Que Tá Com Carro Logado Tá Com Que Ou Carro Financiado Muito Alto Ou Então Não Guardou Dinheiro Fale Cara Entra Desespero Aí Entra Em Dívida Entendeu Tem Que Fazer Empréstimo Se Conseguir Eu Fale Gente Cuidado 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 Porque Eu falo Assim Às Vezes Se Programe Se Programe Durante O Dia Se Programe Durante O Ano Pra Depois Chegar No Finalzinho No Comecinho Você Poder Poder Se Fogar Você Foga Entendeu Você Ter Reserva Tenta Arrumar Outra Renda Então Tenta Pelo Menos É Tentar É Vale Vale a pena Galera Sempre Vale a pena Acendi a luz Aqui Está Também Candidí Aqui Já Mas Eu falo É Isso E Meio Semana Assim Nossa É Complicado Para quem Trabalha De dia Talvez Consiga Que eu Falei Consiga Pegar Um Pouquinho Mais De Para quem Trabalhar A noite É Totalmente Diferente Não Adianta E Se Eu Precisasse Eu Ia Para De manhã Para Fazer O Dinheiro De Manhã Para Poder Pagar As Contas Entendeu É Isso Aí Agora Fui Mas Vai ter Muita Gente Parando Esse Mês Aí Quem Não Conhece Mas Está Feio Pior Mês De longe Janeiro Tem Ficar Muito Mais Na Rua Para Fazer Dinheiro Se Precisarem Estou Deixando Deixando Para Focar Mais Nas Finais De Semana E Focar Mais Assim Tentar Começar Mais Cedo Tem Dado Certo Quando Faço Isso Vai Sair Galera mais firminho, é um meizinho que eu não sei também, mas que eu nunca trabalhei, então não sei, provavelmente vai ser melhor, tem carnaval, então dá pra fazer isso melhor do que esse mês aqui, eu acho, tenho certeza disso, então a gente pega firminho aí nesse mês aí que vem, e já começa a dar uma engrenada aqui já, esse aqui eu vou aproveitar pra tirar um pouquinho o pé, aproveitar que eu tenho essa possibilidade, né, eu posso me dar esse luxo, é o que eu falo, planejamento é tudo, se eu planejar o ano inteiro, guardar um pouquinho todo mês, pra chegar em dezembrão, também pegar firminho, é, isso que eu trabalho só cinco vezes por semana, entendeu, tem gente que trabalha seis, quando eu não folgo mais um dia ainda, a mais, tem sabadão, trabalhei três dias na semana passada, agora na semana aqui, eu comecei, só fiz oitenta conto, parei, e acho que se eu voltar só, amanhã amanhã eu fogo, amanhã eu jogo bola, ou vou ver o São Paulo, não sei, né, que vai ter, então assim, aí só volto quarta, e vamos ver quando tá quarta, se vier ruim também, aí quinta, sexta, sábado, a gente vai no Firminho, mas é nem isso, não tem jeito, agora se tivesse precisando, cara, tinha que pegar, sei lá, acordar de manhã, que é agora, cinco e vinte agora, pimentar agora seis horas e até oito horas da noite, se precisasse da grana, né, vamos supor, tem jeito, né, mano, fazer três turnos, mas não tô precisando, então, beleza, não vou ficar me matando, essa é a diferença de você ter outra renda, você ter também, né, planejamento financeiro, isso aí, cara, você tá tranquilo, você não tá com, ai, cara, aquela conta não vai fechar, aquilo lá não vai, tá, entendeu, não tô com esse desespero, então pra mim é, é tranquilo, hoje tá ruim, cara, nossa, hoje tá péssimo, cara, acho que nunca, nunca fiz um dia tão ruim que hoje, mas também final de mês e final de janeiro, mês ruim, então, é isso aí, galera, mas dá pra fazer, viu, tem amigos aí fazendo, pelo menos duzentos, duzentos e cinquenta, fazendo bastante horas ali e dá pra fazer, eu mesmo fiz uma segunda lá, é que também era vale, né, agora final e meio dessas, essas perigas, hoje peguei só o dia de cinco, cinco, cinco ou de onze, foi essa da Uber e uma outra lá, dez, não é nenhuma coisa assim, sei lá assim, nossa, longa, tudo coisa bonitinha, não vale a pena, sem dinâmico nenhum, sem nada, nem na Uber, nem na 99, não vai nem tocar, vou ver não tocar, chegou umas sete horas da noite, que eu achei que ia dar uma melhoradinha assim, que nada, sete horas, sete e meia, foi a hora que eu parei, ah, quer saber, fiz quatro horas, fiz só isso, mano, oitenta e cinco, vou ficar mais quatro horas pra fazer cento e sessenta, não, cento e setenta, não, mano, bora pra casa, aproveitar um pouco aí, ficar com a família ali, ficar de boa, bater um game com a minha filha, é isso aí, cara, tá mais presente, né, então, bom, é isso aí, galera, Deus abençoe vocês, a semana de vocês, e amanhã acho que é fute, provavelmente eu não vou também trabalhar, volto quarto, quarto eu volto, aí vai ver o que a gente faz na pegada de quarto, quarto também não precisa ser bom não, mas vamos tentar começar mais cedo, tentar começar uma meia-dia, uma hora, começar mais cedo, pra tentar fazer, tipo, pelo menos os duzentos, duzentos e cinquenta, vamos ver que consigo, né, que tem a meia-noite, se pegar assim nessa pegada, vamos ver se eu consigo, se melhora um pouquinho, e aí, quinta, cinco, quinze, aí eu sei que sexta-sábado vai ser bom, quinta, sexta-sábado já dá uma, já dá aquela melhorada, e aí vamos ver que dá, beleza? É isso aí, galera, Deus abençoe vocês, e até o próximo vídeo, fui, valeu!